O MG Record volta a falar do caso do bebê jogado de uma laje em Teoflotone. O processo tramita na Justiça há mais de um ano e teve uma reviravolta, tá? A defesa conseguiu adiar o julgamento que estava marcado para essa semana. A Alessandra Garcia vai trazer todos os detalhes e essa informação valiosa pra gente, né Alessandra? Boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite pra todo mundo que está conosco aqui nesta sexta-feira. Então, Tomás, o julgamento seria hoje, dia 24. Mas como você bem disse aí, a defesa do réu conseguiu esse adiamento desse julgamento sob a alegação de que esse homem sofreria de transtornos mentais. Inclusive, no dia do crime, ele teria tido um surto psicótico. O réu vai passar por exames e o julgamento deve ser remarcado após o resultado desses exames. Esse crime hediondo foi no dia 28 de maio de 2022 e foi em Teoflotone. O homem, ele é acusado de arremessar do segundo andar da casa onde ele morava a própria filha. Uma bebezinha que não tinha nem dois meses, ela ainda ia completar, dois dias depois desse crime, a bebezinha completaria dois meses de nascida e isso depois de uma discussão que esse homem teria tido com a mãe da criança. Depois do crime, esse homem ligou para a polícia, se entregando para a polícia, confessando o que ele havia feito. Esse homem, então, foi preso em flagrante. E a gente, é claro, continua acompanhando todo esse caso e trazendo sempre as atualizações aqui para o pessoal que nos acompanha. Tomás, é com você. Obrigado, Alessandra. Para você, uma ótima noite, um bom descanso, um ótimo final de semana.